Ateliê na TV, programa livre para todos os públicos. Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, vitrine do artesanato, Elo 7. Ateliê na TV Olá, muito bom dia sempre a todos vocês acompanhando Ateliê na TV, agradecendo sempre pelo seu carinho, pela sua companhia e principalmente pela sua audiência. No programa de hoje, a Tânia vai dar um show de tapeçaria, trouxe muitas ideias aqui deixando o nosso cenário. E o Ivaí estava cantando aqui nos bastidores da música do Fusca, Fuscão Preto. Está aí o nosso Fuscão Preto aqui, que é a aula de hoje, a sugestão de hoje da Tânia aqui. E me disse também, Tânia, nos bastidores aqui, que muita gente fazendo tapeçaria também para ganhar dinheiro. Preste atenção porque a aula é fácil, todo mundo consegue fazer, gastando muito pouco material. E se você está querendo aí uma renda extra, quer fazer um artesanato em casa fácil, A técnica da tapeçaria pode ser muito bacana para vocês que querem começar aí, ingressar nesse mundo maravilhoso do artesanato. Deixa eu dar um beijo nela. Não é verdade, Tânia? As pessoas estão fazendo tapeçaria, muita gente vendendo as peças. O material é barato, né, Tânia? Bem simples, doutor. É barato, é um custo mínimo. A tapeçaria mais barata que tem é a agulha mágica. Tem muitas alunas minhas, muitas pessoas que me passam um e-mail falando que estão, né, que criou uma renda em cima da agulha mágica. Inclusive dando aulas, tem pessoas dando aulas. E aí você traz tapetes, você traz bolsas, aplica até em disco de vinil antigo. Então o legal da tapeçaria é isso. É a diversidade. As opções e diversidades que você faz, né? Com certeza. Você já ensinou bolso, já ensinou abufada, tapete, que as meninas e as meninas... Hoje eu trouxe cabelo também, porta celular, aplicação em camiseta, em colete. Há variedades de peças, vai da criatividade mesmo. Olha que legal esses relógios aí, ó. Que é feito no MDF, eu apliquei no MDF. Você compra, né, que hoje em dia tem muito MDF vendendo. Eu peguei num formato de uma maçã, aí furei com a furadeira no meinho pra colocar a maquininha do relógio. E já fica legal. E pronto, deu um efeito. Até na roupa, você viu que ela fez customização em roupa? Aí é camiseta, calçadinhos, material que você tiver aí. Às vezes você pode até reutilizá-lo, né, customizá-lo e ele fica realmente maravilhoso. Bom, eu vejo que você já trouxe aqui o bastidor, né? Já. Que é a base do trabalho, né? O bastidor até vai servir pra esticar o algodão cru. Eu sempre trabalho no algodão cru com a tapeçaria. É o melhor, ô doutor. Dá pra fazer em alguns um etamine, um canho, mas a pessoa tem que ter uma prática maior pra fazer. Uma experiência. E o algodão cru, além dele ser barato, você pode aplicar em qualquer coisa, né, que você quiser. Que ele vai legal. E ele vai bem. Borda super rápido, né, fácil de fazer mesmo. Como é que a gente começa, então? Essa aqui é a famosa agulha mágica. Essa é a famosa agulha mágica. Ela tem três pontos diferentes, né, doutor. Tem o ponto baixo, médio e alto. Geralmente, doutor, quando eu faço a aplicação, eu faço no baixo. Por exemplo, esse fusca, eu vou fazer ele no baixo, porque fica mais delicado a peça. Pra mostrar. Né, pra fazer a aplicação. Então, o que que eu vou fazer? Eu já trouxe o tecido riscado, de 30 por 30. Aí, o que que eu fiz, doutor? Eu adaptei. Você vê, através daquele risco do fusca, do porta-chave, eu já fiz um menor pra fazer uma aplicação numa bolsa ou numa camiseta. Pra combinar, né? Pra combinar, né? A pessoa aproveita. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar os quatro lados do tecido, apoiando em mim. Olha que legal, ó. Estica mesmo, né, ó. Tem que esticar mesmo. Pode esticar sem medo. É só apoiar. E as pessoas, às vezes, têm dúvidas pra trabalhos maiores, né? E a Tênia já esteve em outras oportunidades. Eu estico em cima do trabalho, não me preocupo, né, Tânia? Não se preocupa, doutor. Com as peças maiores, no caso. É, em cima do trabalho. No DVD tá bem explicado isso, que as pessoas estavam com dúvida também, mas pode ser aplicado. Olha, a peça, qualquer tamanho, eu faço com esse bastidor, de 25 por 25. Eu não mudo o bastidor. Ó, ficou bem esticado. Esse fusca, eu até já dei uma adiantada, né, porque o tempo é curto pra gente fazer. Mas ele não tem nem segredo, doutor, não tem nem contorno nesse fusca. Ele é preto e branco. Então, né, eu fiz uns efeitos nele branco, eu fiz até... Esse aqui com linha Anne, tem um brilho. É, linda. É, dá um efeito... Tá legal, né? Ó. Opções de cores. A abertura da agulha para cima, eu vou colocar de baixo para cima e de cima para baixo. Faço uma pontinha. Ó. Introduzo a lê totalmente dentro da agulha. Deixa uma pontinha. E aí, pronto, eu vou preencher a parte preta. Vou tentar apoiar em mim, pra mostrar bem, ó. Punho firme, agulha reta, apliquei até o anel, que é o tamanho do ponto, eu vou arrastar a ponta da agulha. O segredo é não levantar a ponta da agulha. E eu percebo que sempre você está com a agulha no sentido onde você está tecendo, não é isso? Isso mesmo. Ela está sempre andando para frente. Arrastando e empurrando. Olha que técnica barata, uma técnica fácil. Todo mundo vai conseguir fazer. E não só, no caso aqui, ela trouxe aqui para aplicar no MDF, numa peça, mas você consegue fazer nas roupas, as crianças adoram. Em customização, calças, camisetas, tapete, bolsa. Então, assim, o legal é que a variedade onde você aplica a técnica da tapeçaria é que é legal, né? Sempre virando o bastidor, aqui eu viro o bastidor. E até criança, outra pessoa mesmo pode fazer, né? Uma criança acima de sete anos faz um tapete tranquilo, uma peça. Pode fazer para colocar no quarto. Porque trabalha a coordenação motora da criança, de uma pessoa idosa também. Esse trabalho é um trabalho muito fácil e bem rentável. Agora você pegou aquele espaço e você vai circulando, fechando ele? Isso mesmo. Como é que é, Tânia? Você vai fazendo... Eu gosto de fazer tipo uns quadrados, mais ou menos, né, doutor? Eu faço por partes, que eu acho mais fácil a peça. Está vendo aqui? Ela virou para voltar para o sentido. Agora você vira a agulha, né? Pode perceber que a agulha está sempre andando para frente. O sentido dela é esse, porque eu acabo virando o bastidor... E a agulha vai junto. E a agulha vai junto. Um ponto atrás do outro. Olha, ontem uma senhora ligou e falou assim, Tânia, eu não estou conseguindo, não está parando o ponto. O que acontece, doutor, é no levantar a ponta da agulha. Não pode levantar muito a ponta da agulha, eu arrasto a ponta da agulha. Olha, perfeita imagem, hein? Ó, a carioca está mandando bem, ó. Ela está mostrando a imagem, o detalhe da agulha. Olha que importante, ó. Então, ela está quase que arrastando. Isso mesmo. Empurrou, empurrou, agora já vira de novo. Vira o bastidor novamente. Olha que fácil, ó pessoal, o detalhe. Isso que é legal, né, Tânia? Isso mesmo, ó. Vira a agulha para frente novamente. Isso, perfeito. Está mostrando muito bem. Ó, a agulha reta, lã solta, punho firme, gente, e a agulha bem reta, não tem como errar. Ó, vocês viram que o punho dela está apoiado no bastidor. E ela só, no caso, introduzindo aqui. E não esquecer de colocar até o anel para que o lado direito fique, é, todos os pontos do mesmo tamanho. É claro que esse é o avesso do trabalho. Daqui a pouco ela vai virar e vocês vão entender a mágica que acontece com a agulha, com a agulha mágica. É, porque ela é mágica mesmo, é muito simples de fazer. Prático, feito no, né, no algodão cru, trabalha qualquer resto de material que a pessoa tiver, um pedacinho de lã, de linha. Estamos falando que a audiência está boa hoje, hein, Tânia? Vamos mostrar então já os novelos da Círculo, agradecer a Círculo, já que a audiência não para de crescer. Então, claro que tem que agradecer e mostrar o site da Círculo, até porque no site da Círculo, né, que é o círculo.com.br, vocês têm uma linha completa de técnicas, de passo a passo, de novidades. E queria aproveitar a audiência para dizer também que eu estarei junto com a Cristina Lurico, né, a nossa amiga Cristina Lurico, sexta-feira no Rei do Armarinho, hein. Rei do Armarinho aqui no centro de São Paulo, na Cavaleiro Basílio Jafé. Estarei junto com ela na sexta-feira agora, à tarde. Então, convido a todos vocês para irem lá na loja do Rei do Armarinho. Muitos sorteios, brindes, cursos, workshop. Então, conto com a presença de todos vocês e mandar um beijo para a Bibi, para a Gabi, que hoje é o aniversário dela, está completando mais um ano de vida. Então, mais do que nunca, saúde e alegria para ela. Vamos virar para mostrar como é que ficou, que eu estou preocupado com o tempo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá só. Tá vendo como é fácil, doutor? Já, né, já fiz o capozinho do Fusca, o vidro. A sequência é a mesma, né? Só quero mostrar aqui, na verdade, no ponto, né, na agulha, né, quando você troca ela, né, ô Tânia, você tem três tamanhos, né? Três tamanhos diferentes. Queria que você mostrasse novamente, porque você trabalhou no ponto baixo. No baixo. E aí, tem a diferença quando você trabalha nos outros pontos, por isso que ele fica... Dá alto relevo. Você tem algumas peças que dão relevo, aí você faz a borda maior e a parte de dentro menor, não é isso? Dá todo um efeito diferente. Dá um efeito maravilhoso aí. Olha que espetáculo aqui, ó. Quero agradecer a Tânia, porque ela vai mostrar mais um pouco das peças, até porque ela vai explicar como passar a resina. Eu só vou rapidamente, né, Tânia, até porque muita gente fala do curso de tapeçaria, né? E você, mais do que nunca, traz através do seu DVD, do seu curso, todas as dicas e técnicas para que todos que estão nos assistindo possam realmente aprender, de fato, este curso chamado de tapeçaria, do qual as pessoas têm ganhado também muito dinheiro. Aqui está o DVD dela, que eu vou mostrar para todos vocês. São várias aulas que ela ensinou dentro deste DVD, que é um curso onde vocês do Brasil inteiro vão realmente aprender. Então, ó, preste atenção, porque foram, ó... Ela ensinou relógio e tapeçaria, tapete oval, manta de bebê também, é um mercado bem legal para você ganhar dinheiro, o tapete para sala, o fusca também está aqui, todas as cinco aulas, passo a passo, nesse curso que a Tânia ensina para vocês. O legal, ó, é que vocês vão receber junto com o DVD, o curso em DVD, a famosa agulha mágica. Essa agulha mágica aqui, que sem ela nada disso poderia acontecer, vai junto no seu kit, a agulha mágica, que é exclusividade... Vou virar para vocês aqui, que é uma exclusividade, inclusive, da vitrine do artesanato. Além dessa agulha mágica, vai este bastidor maravilhoso para você esticar o seu algodão cru. E aí, olha só que legal, hein? Cinco tecidos já riscados no algodão cru, ó... Então, eu vou até abrir aqui, apesar dele ser grande aqui, vai criar um pouco de bala, ó... Olha só, cinco em tamanho real, cinco os tecidos já riscados, são cinco tamanhos, inclusive do fusca, é um dos cinco que você vai receber na sua casa. Mais oito lãs molê, né, da nossa querida Circo, você recebe junto com o seu kit. E ainda a resina, esta resina aqui também vai para você passar no avesso do trabalho, é o que a Tânia vai explicar já já. Então, depois que você faz a sua peça toda, você acaba a sua peça de tapeçaria, você passa esta resina, que também vem junto no kit, super kit da vitrine, hein, ó... Vai o DVD, o bastidor, vai a agulha mágica, cinco riscos, inclusive do fusca, e também aqui oito molê para vocês, da Circo, sensacional, hein? Grande parceira aqui do nosso programa, aí a vitrine, 0 operadora 11 33 82 2000, ou pelo site vitrinedoartesanato.com.br, 0 operadora 11 33 82 2000. Vale a pena investir na tapeçaria, que é um mercado que tem crescido muito. Você vai aplicar a resina? Ô, doutor, eu vou só mostrar como o acabamento, né, porque nós mostramos, que nós viramos, ó, só mostrar que é só levantar, é, tira... Ah, o arremate, ó, pessoal, ó, depois que ela tirou, ó, cortou... Não tem segredo, tá? E aí, ô doutor, eu fiz um pedacinho só do ponto médio, só para as pessoas... Ah, diferença, olha que barra aqui, ó. É da o alto relevo? Tá vendo aqui, ó, que ela tá maior? E tem o mais alto do que esse ainda, são três pontos diferentes. Aí, ó, perfeito, mostrou. E aqui por trás, e aqui atrás você aplica a resina, hein? Isso mesmo, aí eu passo para fora do tecido, ô doutor, quando eu faço uma peça aplicada, eu passo a resina fora do tecido também, para enborrachar o tecido. Que é o acabamento dela. Recorto, olha, tá vendo? E a peça já tá... E a peça, eu dei a ideia de colocar na bolsa, vendo, uma bolsa jeans, ó, pra ficar no ar. As meninas não gostam de bolsa, não. Sera, operadora 11, 4642-7843, é o telefone dela, 4642-7843, é o telefone da... Deixa eu correr, que o meu amigo André tá aqui, todo dia ele vem animado, ele vem alegre, ele vem com disposição, porque ele utiliza o ômega 3. Ele toma o ômega 3, não é verdade, né? Toma, bom dia, doutor, bom dia a todos tomam, e com muito prazer. Essa é uma necessidade, não só minha, mas de todos nós. O nosso corpo, infelizmente, não produz esse ácido graxo, agora, nós temos que fazer a nossa parte. A ciência descobriu que precisamos dele já há 42 anos. Então, comece a fazer a reposição e pode ter certeza, qualidade de vida vai melhorar e muito. Resistência imunológica é um tratamento natural, preventivo, e ele é muito importante pro nosso grande maestro, né? Quem comanda a orquestra, que é o nosso cérebro. Ele que comanda o nosso corpo, ele ajuda a proteger os nossos neurônios, ajuda na formação de novos, inclusive, isso provado cientificamente. Vai melhorar o seu poder de concentração, sua memória, o seu raciocínio, até mesmo na hora de fazer o artesanato. Então, é preciso ter ali a atenção, né? Não pode bobear, não. Não pode errar. Então, ele vai estar te ajudando aí nesse quesito de concentração. O estresse é um dos responsáveis por deixar a gente desconcentrado. O ômega 3 alivia o estresse, o monte de inflamatório poderoso. Faz energia, disposição. É isso aí. Então, eu quero te convidar a conhecer mais, ligando agora pra Top Term. Lembrando, primeiro pagamento só em setembro. Setembro, ó. Falando que eu assisti no Dotão, frete, ó, na faixa, pediu o segundo kit com seis frascos, tem 50% de desconto. É aposentário e pensionista? Pode ligar, tem surpresa aí. Telefone 0, operadora 11, 5591-8000 ou 0800-770-7900. Obrigado, Eze. É isso aí, obrigado a você. Parabéns. Agradecendo vocês pela audiência, que foi mais uma vez maravilhosa. Ateliê na TV de segunda a sexta, a partir das 15h para as 10h. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, parabéns, Bibi. Tchau. Hoje, meio-dia e meia, no Você Bonita, aprenda a fazer um saboroso pão de quinoa. Assista agora a Revista da Cidade e logo após Super Esporte.